Porque o TCU abriu uma investigação contra o presidente do Banco Central, você está vendo aí na sua tela uma reportagem da Folha de São Paulo, contra o presidente do BC, então, Roberto Campos Neto, para apurar declarações recentes dele sobre terceirizar a gestão de ativos no BC. Então, essa é uma informação que a gente teve agora do painel da Folha de São Paulo. Edu, quero te ouvir a respeito disso, porque, bom, o PT, inclusive, subiu mais o tom contra o presidente do Banco Central, chamou ele de lacaio, de capacho, num texto publicado no site, na última sexta-feira, no site do PT, e comparou também o Roberto Campos Neto, esse texto que foi publicado, aos golpistas do dia 8 de janeiro. E aí, o texto fazia comentário sobre uma entrevista que o Campos Neto deu à gestora de fundos americana BlackRock, que defendia terceirizar essa gestão das reservas brasileiras. Então, vou trazer só um trechinho para você poder falar. Reafirmando o papel de lacaio do sistema financeiro, Neto revelou o mais novo plano para destruir a soberania nacional. Terceirizar a gestão de ativos brasileiros, foi o que diz o texto, que também classifica o plano como criminoso e um ataque contra o Brasil tão grave quanto a tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro. É exagero ou não falar assim, Edu? E o curioso é o seguinte, né, Gabriela? Numa conversa que ele estava tendo com a BlackRock. Quem é a BlackRock? Uma das maiores gestoras de ativos do mundo. Isso. Então, ele fala de terceirizar. O que quer dizer terceirizar? O BC tem muitos ativos, tem muitos recursos. Ele gerencia as reservas, gerencia um monte de coisa. O depósito dos bancos. Então, os bancos têm ali o depósito compulsório que eles têm que ter. Toda vez que você tem dinheiro na conta corrente, um pedaço daquilo no banco tem que ficar depositado no Banco Central. Toda vez que você faz um CDB no banco, um pedacinho daquilo, ele também tem que deixar bem menor, né, na conta corrente o depósito compulsório é maior, mas um pedacinho do CDB tem que ficar depositado também no Banco Central. E aí, o que acontece? O Banco Central tem a conta única lá do Tesouro, tem um monte de coisa. E o BC, ele tem ingerência, tem interferência na maior parte dos recursos que o país tem. Ele é o Banco Central, é o Banco dos Bancos. Tesouro Nacional, ele tem que ter alguém que toca ali o que ele tem de recursos. É muito dinheiro. É muito dinheiro. A gente está falando de trilhão. A gente está falando de trilhão, não está falando de bilhão. E aí, essa ideia de terceirizar os recursos é o seguinte, ao invés da gente, com os nossos operadores, com os nossos gestores de recursos, que são concursados, que são pessoas que estão dentro da nossa estrutura aqui, que é uma estrutura fiscalizada, controlada, enfim, e debaixo desse guarda-chuva aqui, em vez da gente tomar conta desses trilhões, vamos contratar outras pessoas para tomar conta desses trilhões. aí, meu irmão, corre solto. Porque toda vez que você investe o teu dinheiro, você está financiando algum negócio. E essa turma que você vai terceirizar, vai investir o dinheiro aonde? Depende. Onde ele quer financiar, onde ele quer deixar corretagem para o cara ganhar dinheiro. Mas sabe qual o ponto que me chama mais atenção? E ele fala isso para um dos maiores gestores de recursos do mundo, ou seja, para fazer o olhinho dele brilhar. Agora, sabe o que me chama mais atenção? A gente estava vendo agora, o irmão aqui falando do caso da Marielle, e ele falando, a gente estava falando lá atrás, da metralhadora, do AK-47, disso, daquilo, e o pessoal estava criticando, hoje a gente viu que a gente estava na direção certa. Desde quando o ICL está falando aqui do Roberto Campos Neto? Desde quando a gente está falando que tinha que enfrentar o Roberto Campos Neto? E a gente falava assim, o Ministério da Fazenda tem que enfrentar. Tem que enfrentar. Não é enfrentar por enfrentar. É enfrentar porque a maneira como o cara estava agindo desde o dia 1, William, era, cara, absolutamente sabotadora desse governo. Esse cara está sabotando o governo desde o começo. E aí o pessoal, não, Eduardo, não pode ser assim. Tem que compor. Tem que pôr diplomacia e não sei o quê. Agora, o Ministério da Fazenda enfrentando. Agora, o PT enfrentando. A gente está falando desde o primeiro dia. A gente falou isso lá atrás, do Juscelino. A gente está falando isso do Lira. Meu irmão, o problema quando bate a tua porta, abre e enfrenta. Porque se tu deixa a porta fechada, achando que ele vai sumir, ele só está crescendo do lado de fora. E um dia tu vai abrir a porta, e o problema vai ser muito grande. E vai te causar um monte de problema, se você conseguir resolver. Porque às vezes tu não consegue mais resolver. Esse Roberto Campos Neto é um cara que pode, enfim, destruir esse governo. Ele é um cara que pode destruir esse governo. Estava tentando, né? E ele está tentando, cara. Eu estava nos Estados Unidos, quando saiu aquela notícia do conflito dele ali com o Galípolo. Meu irmão, aquilo é um absurdo de um tamanho. Se aquilo é verdade, o Roberto Campos Neto tinha que ser demitido. Se o cara estava falando para os jornalistas mesmo, como algumas matérias davam, que o Galípolo tinha declinado as entrevistas, sem falar com o Galípolo, e ele não tem esse poder, meu irmão, o cara tem que ser demitido. O que aconteceu com aquilo? Ninguém me comenta. E parece que faz muito tempo, eu fiquei uma semana fora só, irmão. Isso não faz cinco dias. Ninguém mais... Procurso muito, Fidu. É, mas ninguém mais comenta. Você está entendendo o que eu estou falando? Há menos de cinco dias, a gente leu uma matéria que se caso aquilo for verdade, esse cara tem motivo para ser mandado embora, assim, sumariamente, porque o cara está, se for verdade, ele estava coordenando um esquema que mentia, dizendo que o diretor do Banco Central não queria dar entrevista, quando, na verdade, eles estavam querendo esconder a opinião de um profissional excepcional, que é o Galípolo. Galípolo é um profissional excepcional, cara. Não é à toa que fez o trabalho que fez no Ministério da Fazenda e está agora no Banco Central com uma capacidade técnica dez vezes maior do que a do Roberto Campos Neto. Eu estou falando para vocês, eu trabalhei no mercado, eu conheço o Galípolo, não conheço pessoalmente o Roberto Campos Neto, mas era diretor de tesouraria, chefe da mesa ali do Santander, as pessoas se conhecem, ouvem falar uma das outras. É um cara que no mercado tem uma reputação, etc., mas o Galípolo é um cara que entende dez vezes mais, dez vezes mais, de mercado, porque Banco Central é muito mercado, tem economia também, tem o diretor de política econômica, etc., mas para a política, ali o diretor de política monetária, que é o que o Galípolo é hoje, é técnico, é um cargo muito técnico, tem que entender de mercado. Ele entende dez vezes mais de mercado do que o Roberto Campos Neto. Roberto Campos Neto está assim, esse cara não pode falar. Se esse cara começar a falar, o rei vai ficar nu. E ele que se diz técnico, né? É isso. A galera, o rei vai ficar nu. Se o Galípolo começar a falar, o Roberto Campos Neto fica nu. Porque eles vão ver que o cara que fala que o assunto é técnico, não é técnico o suficiente. Que o cara que fala que está sabendo de tudo, que tem que ser esse juro alto, esse cara é um engodo. E esse cara está defendendo os interesses dos donos dos bancos, que são seus amigos. Então, meu irmão, o que aconteceu há menos de cinco dias foi um escândalo. Não se fala mais nisso. Agora eu volto a dizer, o ICL está falando isso desde o começo. O final do Roberto Campos Neto vai ser algo que o ICL falou desde o primeiro dia. Como eu espero que seja do Lira, como eu espero que seja do Juscelino Filho, como eu espero que seja do Ciro Nogueira, dessa turma, que essa turma fique nua no sentido, pelo amor de Deus, não que seja no sentido literal, me poupe disso. Fique nua, assim, no sentido das pessoas saberem realmente quem são elas em termos de capacidade técnica, em termos de vontade política, em termos de interesses por trás das suas ações. É, e a gente precisa lembrar, sempre é bom lembrar que esse Roberto Campos Neto, o ministro, o presidente do Banco Central, o técnico, né, Gabi, estava no grupo de WhatsApp dos ministros do Bolsonaro, só saiu quando a Gabriela Biló postou, revelou aquela foto dele participando do grupo ministro do Bolsonaro. De técnico não tem nada, é Banco Central independente, independente de quem? Do bolsonarismo que não é, do mercado que não é, dos neoliberais que não é. Independente de quem, né, Gabi? É, por que fazer parte desse grupo? Qual o interesse de fazer parte desse grupo que é político, se ele vive dizendo, e já deu tantas declarações dizendo que ele tem uma visão meramente técnica dentro do Banco Central e que não faz nenhum tipo de interferência na equipe ou nas decisões, né? Isso que a gente fica se perguntando aqui também, né, Will, né, Edu? Obrigado.